Fala aí pessoal, beleza? Aqui que está falando é o Prata, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje estamos com o beta multiplayer de Plant vs Zombies Garden Warfare 2. Uh, vamos com a flor agora, né? Com a rosa. Eu não fico com ela ainda. Vamos transformar alguns zumbis em bods? Onde a gente tá? A gente tá numa casa, velho. Como é que? Ah, é na lua. Ah, é o trailer. É o trailer do carinha lá. Vamos lá, a gente tem que capturar o citéreo ali dos zumbis agora. Vamos lá capturar. Os zumbis. Olha o mono-herói. Você é herói, mas você não é páreo pra minha magia. O que é aquilo ali, velho? Tinha o símbolo de um coqueiro ali. Vamos de novo com a rosinha, ó, já nasci aqui. Uma rosa vermelha. Olha lá, o que é aquele símbolo daquele coqueiro ali? O que é aquilo ali? Geralmente os símbolos ali são os personagens, né? Os zumbis, né? Ali é o All Star. E tem um coqueiro ali. O que é aquilo ali? Na verdade, não sei se aquilo é coqueiro ou é uma... Uma... Como é que chama? Varinha de uma fada, né? Que é aquelas varinhas que tem estrelinha na frente. Cara, eu tenho que capturar lá, mas eu vou vir pra cá porque eu tô curioso. Espera, o que é isso? O que é isso aqui, velho? O que é isso, mano? Evocar. Evocando. O que eu evoquei? Não sei o que eu evoquei. Tem outros lugares para evocar. Não sei porque aquele ali aparecia no mapa. Não sei por quê. O que eu faço aqui agora? Ah, sei lá. Vamos lá capturar. Olha o All Star. Eita, mano. Ah, mano. O All Star é do outro time, velho. Eu tava achando que ele é do meu time. Eu tava... Tava boiando, mano. Nem toquei. Ele é o All Star motoqueiro lá. Ele tem um guidão na cabeça. O que que isso aqui faz, mano? Enigma Arcano. Eu não manjei o que isso aqui faz. É só pra andar mais rápido, será? Ou que... Será que dá algum dano no inimigo? Vamos lá. Aqui é plantinha também. Zumbi, ó. Vamos tomar ele. Ah, não dá, mano. Não dá pra transformar em... Esse titã aí do carinha. Olha, ele tem uma espada, velho. Eu não sabia que tinha essa espada, não. Ele deu um golpe de espada ali. Eu tentei jogar um... Uma magia nele pra ele transformar ele em bode, mas não consegui. Acho que quando ele tá como titã assim, não dá pra transformar em bode. Só quando tá... No... No zumbizinho normal mesmo. E isso aqui, o que que é? Uh, é um teleporte. Ah, mano. Foi isso aqui que eu abri, mano. Eu abri um teleporte. Mas pra que que eu quero voltar pra cá, né? Vamos lá. Cadê, cadê? Ó. Acabar com o titãzão. Destruí ele. Quem é que é? Ah lá, ele pequenininho. Não, ele não destruiu, não. Acho que ele exejetou. Acabou o tempo dele, exejetou. Vamos atrás dele. Ixi, fora dos limites. Ah, mano. Ali eu não posso ir, velho. Na base deles, hein? Eu não posso ir. Ó. Se eu entrar lá, ó. Fora dos limites. Eu não posso ir na base dele. Entrou. Ó. Vai virar ca... Vai virar bode. Virou? Ai, não. O bagulho não andou. Ixi, morri. Não transformei ninguém em bode ainda. Ó. Vai virar bode. Vai virar bode. Errei, mano. Que droga. Entra aqui de novo. Eu não tô nem me tocando. Eu só tô... Ah, aqui. Vai virar bode. Vira bode. Acabou a partida. Nossa, o cara tá bem na pena. Aqui a gente é... Nós não vai ir em bode. Vamos lá. E... De zumbi de novo. Vamos com qual? Piratinha? Vamos com o pequenininho aqui. Essa outra variação. Hahaha. A gente tá na lua de novo? Acho que a gente tá na lua de novo. Né? Olha lá. A lua. Uhul. Vamos defender aqui. Vamos lá. Plantinha. Laranja mecânica. Ai. Porrada que ela me deu. Eu quero trocar. E com esse mesmo. Mas esse outro aqui. Porque ele tem metranca. Ele não tem pistolinha. Acho metranca mais da hora. Só mais... Dar esses tiros aqui. Rápido. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Opa. Olha lá. Que... Que... Olha. Ela tá lá em cima, velho. Nossa. Subiu lá no alto pra... Camperar. Filha da mãe. Opa. Vem cá. Vem titã. Vem titã. Ele telefona. Telefone tijolão. Olha lá. Agora eu tô de titã, hein. Pega eu agora. Pega eu agora. Olha lá. Cadê? Olha lá. Olha o Spik Admit. Você que eu quero, Spik Admit. Já era. Tem um aqui tirando em mim. Cadê? Olha. O cientista tá me curando. Olha o ataque. Ele cara que tá tirando em mim lá. Matou? Vamos dar um pisão? Dá um pisão. Já misturei. Ai. Vou matar o eu. Olha. Tira pra todo lado. Olha eu e o outro carinha. Três fazendo a mesma coisa. Todo mundo fez a mesma coisa. Todo mundo que tava com o zumbizinho. Que teve a mesma ideia. De dar o mesmo poder ali. Ficou todo mundo rodando. Vamos trocar de personagem. Vai variar um pouco. Ah. Vamos com. O resultado normal. Só pra gente. Ver ele um pouquinho. Galera. O que vocês tão fazendo aqui dentro, velho? Vamos sair lá pra porrada. Ou é aqui? Não. É aqui dentro agora. A gente tem que defender aqui agora. Dentro da cúpula. Cadê as plantas? Que não vem ninguém aqui. As plantas vindo pra cá. A rosinha. Vai morrer. Vai morrer. Ai. Nossa. Eu transformei ela numa cabra. E agora? Dá pra eu atacar? Ah. Já me destransformei. Opa. Ai. Uh. Ó que da hora. A baixa gravidade dos asteroides. Ó lá. Tô fazendo de novo aqui. E aí? Acho que esse negócio aí é só pra fugir mesmo. Ela fica mais rápida. Ai. Ai. Defenda a lanchonete pepita. Agora tem que defender outro lugar. Vamos voltar pra defender a lanchonete pepita. Vou carregar a lanchonete pepita aqui, ó. Ai. Mesmo no... Do lado do negócio. Consegui ele matar eu. Ó lá. Vamos lá na lanchonete pepita agora. Tem uma lanchonete na lua, velho. A lanchonete pepita. A lanchonete pepita. Vamos defender ela. A rosa tá ali, ó. Tem uma rosa ali. Não sei se é a mesma que eu tava lutando naquela hora, mas tem... Tem várias, na verdade. Eu tenho uma pra cá também. Vamos pegar ela aqui. Vindo aqui, ó. Trouxona, morreu? Morreu nada. Transformei um bode. Filha da mãe. Ah. Já virei. Vamos acabar com essa rosa aqui. Esse girassol, na verdade. Girassol vampiro. Ó lá. Esse aqui é o cara que matou duas vezes. Vamos ver agora. Ai. Matou eu de novo, mano. Olha. Caramba. Pule e defenda. O que é esse pule, mano? Defender eu tô ligado que, né? O que é defender. Agora pule? O que é pule, mano? Como assim? Vamos lá naquele lá? Nossa, mas é lá em cima. Como é que eu subo lá em cima? Ó. Plantinha vindo aqui. Ai, mano. Mas como é que eu vou pular? Eu tenho que pular lá em cima das plantinhas? Porque lá é a base da planta, mano. Vixe. Nossa, caí. Impossível, Renimar. E aí? Agora eu só tenho o defenda. Não tem mais o pule. O que tinha aquele pule aquela hora? Não manjei. Ué. Cadê? Aqui, ó. Rosinha de novo. Ai. Porra. Encontrou, encontrou. Opa. Não acertei. Joga... Um zumbinho, ó lá. Morre. Ah, morri. Vamos lá. Vamos dar uns golpes especiais. Vamos de furacão. Uh. Tá acertando? Tá acertando? Tá, né? Tá, tá acertando. Lá. Joga o Badug. Ah, ele me transformou em cabra, velho. Em bode. Ó lá. 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 Mecânica, hein? Vamos no bicicleta clique pra ele. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ó. Ui, mas vai muito longe. Ai, morri. Tem que ir no corpo... Corpo é foda, né? É que tá. Você tem um... Ah, o cara ficou dando voltinha em cima de mim ali. Fica bobão. Isso aqui é foda, né? Você tem um personagem que é no corpo a corpo, né? No caso, um aqui na plantinha. No zumbi e um na plantinha. Né? Que é a planta carnívoro. E um personagem... E os outros personagens de tiro, né? Ele atira também, velho. Eu não tinha... Olha. Se você apertar aqui, ó. Ele só dá o soco. Né? Olha lá. Punhos heróicos. Mas se segurar o LT pra mirar, ele dá tiro. Olha. Eu não tinha reparado nisso. Que louco, velho. Nossa. Esse personagem tá bom pra caramba, então. Porque... Ele tem... Olha. E o raio dele é... É munição infinita? Ah, não. Mas... Esquenta a mão dele. Beleza. Ah. Esse personagem aqui tá foda, então, hein? Porque ele tem... Combate à distância. E tem o combate... De punho. Deixa eu ver se é a hora que acaba a munição aqui do bagulho. Por exemplo. Eu tô atirando... Aí esquenta o punho. Ah. Só dá porrada. Tá vendo? Porque é uma... Uma das coisas que me... Que eu não... Duas coisas que eu não... Que eu queria que melhorassem no Planet vs. Zombie. É você poder correr com os personagens, né? Poder dar um sprint ou correr. E poder dar milho-ataque, né? Porque os personagens não tem milho-ataque. Então... Quer dizer, você tá com o zumbi lá. O zumbi-soldado. Você tá atirando... Acabou a bala. Você fica... E o cara tá vindo pra cima de você. Você não consegue dar um... Uma coronhada ou milho-ataque. Agora que esse daqui, ó... Eu tô atirando. Se acabou a munição... Ou o cara veio muito pra perto... Só dá porrada, ó. Da hora, velho. Curti. Ó. Matar a espigona de milho. Ah, mano. Meu tiro tava pegando na pedra ali. Ó. Quem que matou eu de novo? Mano, esse cara matou eu várias vezes, né? Nossa. Eu acho que esse aqui vai virar o meu personagem favorito... Da... Do zumbis. Da planta. Eu gostei bastante da... Da espiga de milho, né? Do sabugo de milho. Ó. Vou matar um. Não falei em sabugo de milho. Tem um ali, ó. Matar ele. Ele tá fugindo, mas eu vou matar ele. Matei. Ó. Tinha um ali. Tirando em mim. Ó lá. A laranjinha mecânica vai morrer já, a laranjinha. Morreu. Quem tá tirando? A rosa. Ih, a rosa transformou em cabrinha. Ai. Eu reparei que quando ela transforma em um cabra, em um bode, aparecem uns movimentos especiais ali do lado. Eu vou reparar que é aquilo ali depois. Ah, eu não consegui detonar ele lá na porrada. Ó. Tem um monte de plantinha de... De camper lá em cima. Lembra aqueles girassóis? Deve estar tudo montado quando ele... Ele monta aquela base, perto do Y e terra no chão. Proteja o treco espacial. Onde tá o treco espacial? Defenda. Vamos lá pro treco espacial. É um treco. Ah, sai pra lá. Ô, ô, ô. Eu tô indo lá defender o treco espacial, mano. Morreu, morreu, morreu. Aprender é não me seguir. Tem mais uma vinda ali. Mais uma vinda. O que é? Empurre bolas espaciais. Vamos empurrar bolas espaciais. O que é que ele ia? Tem uns objetivoszinhos diferentes no meio da partida. Eu já tô empurrando a bola. O carinha lá tá empurrando. Eu vou empurrar a bola. Ele não tá atirando em mim, velho. Vocês são chatos, hein? Vou empurrar a minha bola em paz. Olha lá, o cara tá empurrando lá. Empurrei, mano. Tem que derrubar ali dentro. Que legal. Que da hora. Ó, tem outra bolinha lá. Ai. Acho que do mesmo jeito que a gente tem que... Ó, agora é outro... É outro objetivo aqui, ó. A gente não tem que defender e nem que... E nem... E nem conquistar. A gente tem que empurrar essas bolas aqui. Mudou. Mudou de objetivo no meio da partida. Como se tivesse mudado de partida. A gente tem que empurrar no gol. Olha lá. Empurra pra lá. Pra lá, como é que empurra? Empurra pra lá. Empurra pra lá. Como é que empurra isso aqui? Só encostar? Ah, é o B. É o B que empurra? Não. Ó, vamos empurrar. Ou não é o B. Sei lá. A gente tem que jogar lá. Ali é a dos zumbis. Ali que eu tenho que colocar. É ali que eu tenho que colocar. Empurrei, empurrei, empurrei. Ai, me transformei, boy. Ai. Isso aí, mano. Nossa, eu caí no bagulho junto com a bola. Derrubado por o Alexandre Prata. Eu matei, eu mesmo. Olha lá. O meu corpo lá embaixo. As plantas pontuaram. Vamos empurrar, vamos empurrar. Vamos empurrar pra onde? Eu não tô ligado. É pra lá ou é pra cá que eu tenho que empurrar, não sei. Eu nem sei se aquele gol ali é o gol que eu tenho que fazer mesmo. É o gol, aquele lá é das plantas. É aqui que eu tenho que empurrar, mano. Tem alguma coisa marcado? É aqui. Não sei se é aqui. E aí, vai ser ponto. Ai, mano. De novo. Vamos lá. Alvo das plantas, alvo dos zumbis. Agora apareceu ali na tela. Ali é o alvo das plantas. Deixa eu ver se... Olha lá. Ali é o alvo das plantas e ali é o alvo dos zumbis. Cadê o alvo dos zumbis? O alvo dos zumbis é lá na frente. Vamos empurrar pra lá. Empurra pra lá. Empurra pra lá, velho. Pulso aqui pra lá. Não, não, não. Pra lá. Ah, mas tem gente atirando em mim, mano. Como é que eu vou empurrar a bola? Porque também tem gente atirando em mim. Nossa, que bagunça, velho. Cadê a bola que eu tava empurrando? Ela tá aqui. Tá aqui. Beleza. Olha outra bola aqui. Tô com tanta bola, velho. Não, sai pra lá, mano. Sai pra lá. Não vai empurrar nada pra aqui, não. Vai tudo pra lá. Isso. Vamos empurrar. Vamos empurrar. Cadê o alvo dos zumbis? Aqui. Aqui. Vamos empurrar aqui, ó. Vamos pontuar, zumbi. Aí, zumbizeira. Vamos pontuar. Vamos fazer gol. Vamos pontuar na sinuca aqui. Vai, vai. Não, mano. Mesmo com bode, eu vou... Mesmo de bode, eu faço ponto, velho. Os zumbis pontuaram lá. Vamos empurrar mais uma. Cadê esse? Não. Você sai daqui. Sai. Nossa, duas... Duas rosinhas perto de mim. Isso, mano. Fica de sniper aí. Matando os caras. Ó, os zumbis pontuaram. O zumbi tá ganhando. Boa. Um noob seque-clique. Cadê, cadê? Ó, o cara lá. Cadê a rosinha aqui, ó? Ui, matei. Noob seque-clique. Olha lá, os zumbis pontuaram de novo. Ah, não. Planta pontuaram. Ai, mano. Me virou zumbi. Não, puta. Cai no buraco. Ela tá oito a quatro já pro nosso time. Beleza. Olha a laranjinha mecânica. Acabou a partida. Olha lá, ó. Que da hora. Nossa, é um imã, mano. A terra lá. O que esses zumbis fizeram com a terra? O que eles fizeram? Bom, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. E se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar mais vídeos. Tudo de bom sempre e valeu. Fui. E se você gostou do vídeo. E se você gostou do vídeo. E se você gostou do vídeo.